Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, mais uma vez é muito bom estar aqui com você nessa tarde abençoada. Como Deus é maravilhoso, nos proporcionando dias e mais dias de vida para nós vivermos cheios de alegria. Não é de tristeza, é de alegria, de paz, de amor. Que você tenha essa paz, essa alegria, que excede todo entendimento. Tudo que vem do Senhor é bom. Então por que a gente procura tantas coisas que não estão nele? Que você possa hoje procurar as coisas que vêm dele, que vêm do alto, que é precioso. E ninguém pode te roubar, viu? Ninguém rouba. Você fica com tudo isso guardado para você. Eu quero começar hoje pedindo para você conhecer os nossos espaços, os nossos canais. A gente está em tudo que é canto aí, gente. Entra no nosso site, lá na boasnovas.tv. Você vai poder conhecer quais são os nossos canais de TV aberta, onde nós estamos. Você também vai saber ali a nossa programação. Como se tornar o semeador. Sim, o que é semeador? Toda aquela pessoa que se envolve com a Rede Boas Novas, que quer participar e auxiliar em oração, e também financeiramente, chamamos de semeadores. Então, olhe por nós, olhe conosco sobre esse desafio que é levar a palavra do Senhor a lares e a tantos lugares. Nós precisamos de oração porque o nosso desafio é grande, né? Nós não lutamos contra a carne ou o sangue, mas contra principados e potestades. Então, sem dúvida, a oração é fundamental. E também contribuindo, porque nós temos muitos desafios. Estamos aí entrando em HD, né? Na tecnologia super avançada. E precisamos também melhorar nossos equipamentos, antenas, transmissores. E isso requer financeiramente muito. E a gente não conta, assim, com poucas pessoas, não. Com grandes parceiros, mas com pessoas. Muitas pessoas que fazendo, às vezes, só um pouquinho, fazem toda a diferença, viu? Entra lá também no nosso canal no YouTube. Qualquer programa que você tenha perdido, a gente traz aqui tantos temas, tantos temas legais. Receitas, artesanato, que é muito bacana para você também tirar ali um ganha-pão. Então, conhece lá o nosso canal no YouTube da Boas Novas. E lá você tem todos os programas inteiros para você assistir e compartilhar. Entra no Facebook, no Instagram do Espaço Feminino, o nosso novo espaço. No Instagram, a gente está colocando ali as fotos de tudo que a gente tem feito, os nossos convidados, os temas, para você poder acompanhar e assistir também, viu? Deus te abençoe. Bom, quero apresentar aqui para vocês, nossos convidados, que vamos falar sobre como elevar a autoestima. A gente sabe que tem muita gente, né, para baixo. Muitos motivos, muitas coisas têm acontecido para diminuir essa autoestima, né? Para, na verdade, levar a pessoa a ter baixa estima. Mas vamos falar sobre isso com a psicóloga Tayana Rodrigues. Obrigada pela sua presença, Deus te abençoe. Fique à vontade, viu? Para a gente conversar e colocar tudo bem claro para as pessoas que estão nos assistindo, tá bom? Tá bom. Aqui também é a Ana Matos, que é maquiadora. Tudo bom, Ana? Tudo bem. Estou vendo que você está super maquiada. E na televisão, por incrível que pareça, a maquiagem, a gente exagera e parece normal. Sim. Na televisão. Então, a gente está aqui, olha, eu passei tanta coisa aqui na minha cara, no meu rosto. Você já faz parte da autoestima. Quando você se cuida, você já começa a apresentar para o outro aquilo que você tem por dentro, né? Verdade. E cuidar da aparência é tão importante quanto cuidar da parte interna. Isso, perfeito. Você está linda, maquiada, perfeito. Obrigada, você também. Quem sabe nos dá uns toques, né? Para a gente também ficar mais... Com certeza. ...delicada, mais cuidados, mais retocadas. E vamos ter um louvor abençoado com o Felipe Carmet, que chama? É assim? Carmet. Tudo bom, Felipe? Tudo bem. Deixa a benção e seja bem-vindo ao nosso espaço. Obrigado. Fala um pouquinho do teu trabalho, como é que tem sido, o que você tem feito. Esse trabalho vai fazer dois anos agora, o meu primeiro disco. E acabamos de gravar um DVD, vamos lançar agora em setembro. Tem bastante coisa boa vindo aí. Bacana. Muita novidade. Glórias a Deus por isso. Você vai cantar para a gente Espelho. Isso. E a promessa de Deus desse CD. Isso. Então pronto, daqui a pouquinho a gente vai ouvir o Felipe cantando para a gente. Obrigada pela tua presença, tá? Obrigado, eu que agradeço. E vamos ter lá no nosso artesanato, a mulher que já é de casa, que ela chega abalando, ela chega com cores, super linda, que é a Milady, que vai fazer para a gente uma pimenta de feltro decorativa. Isso? Essa daqui da frente. Nossa, eu li aqui a pimenta e não tinha visto. Eu só que fosse uma pimentinha. Descate muito de jeito, pimentinha. Olha o tamanho da pimenta. Mas tem a pequenininha, né? É, mas tem a pequenininha e você com o molde pode diminuir e fazer menor ainda, né? Fica ao critério do freguês. Muito legal, para decorar a cozinha, mesa. Para decorar, fazer chaveirinho, né? Isso. Fazer até um pouco mais, fazer uma almofada maior, né? De repente. Gostei. Ela sempre traz coisas que ela pesquisa, que ela está super antenada, ela tem dentro. É, e eu fiz assim, com base de um gabarito. Eu olhei e falei, poxa, estou vendo uma pimenta nele. Saiu aí, ó. E combina com a nossa cozinha, que está sempre aí, cheia de delícias, de receitas. Delícias e detalhes, né? É, temperos abençoados. Bom, eu já quero convidar aqui o Felipe para vir para cá, para o nosso espaço, espaço da música, e cantar para a gente, Espelho. Deus te abençoe. Um caminho a seguir, uma escolha a fazer. Pensei que seria fácil, mil razões para resistir, naturalmente eu pensei. Eu fui tão desconexo, e esse caminho que eu decidi seguir, de espinhos e eu me feri. E o espelho que refletia a ti, ontem caído ao chão, quebrado está. Novo caminho a seguir, nova escolha a fazer. Mas não é tão fácil assim, mil razões para desistir, espiritualmente eu pensei. Tu és minha conexão, mil razões para desistir, um novo caminho que eu decidi seguir. Me traz vida e salvação. E o espelho que refletia a ti, hoje sou eu, refletindo outra vez. Um novo caminho que eu decidi seguir, trouxe vida e salvação. E o espelho que refletia a ti, hoje sou eu, refletindo outra vez. Um novo caminho que refletia a ti, hoje sou eu, refletindo outra vez. Que música linda que o Felipe cantou para a gente, eu estava comentando aqui nos bastidores, falando sobre o espelho, né, o refletir Jesus, tinha quebrado, mas depois, né, ele estava restaurado, que lindo, e eu estava comentando aqui com as meninas, muitas pessoas que estão com autoestima baixa, na verdade com baixa estima, elas não conseguem nem se olhar no espelho, né. Eu estava pesquisando aqui e o conceito sobre autoestima diz assim, sobre justamente isso, olhe-se no espelho todo dia e tente encontrar algo para admirar em si, sua aparência ou suas conquistas, fale consigo mesmo de maneira positiva sempre, diga a si mesmo que está ótimo hoje e faça positividade se tornar seu estado natural de si. Na verdade não é um conceito, são dicas, né, para que a pessoa possa cada dia praticar isso, porque eu acho que todo dia a gente tem que acordar buscando essas coisas boas, né, porque a vida não é fácil, é cheia de desafios, mas a gente tem que praticar isso para que a gente se fortaleça cada dia mais. Bom, você que é psicóloga, Tayana, fala um pouquinho, como é que tem sido isso, essa questão das pessoas que você tem atendido, porque tem muita gente procurando com essa autoestima? Tem muita gente com baixa autoestima e muitas pessoas falam assim, é, goste mais de você mesma, mas a autoestima é muito mais do que você gostar de você mesma, é você se auto perceber, é você ter uma visão positiva de si. E muito mais do que se auto perceber, é tentar mudar aquilo que não te faz bem. Verdade. E isso requer um trabalho, né? Isso requer um trabalho, porque a autoestima, ela é construída desde a primeira infância. Então, para modificar essa baixa estima, requer um trabalho muito demorado. A gente sabe que tem pessoas que elas, é, a gente conhece famílias super bem estruturadas, que pode existir dentro dessa família uma pessoa que tem uma baixa estima, né? Mas é muito mais fácil uma pessoa que está, de repente, numa situação em que ela ali é desprezada, ou de repente ela não foi desejada, né? Ou alguém diz algo para ela que não eleve ela, mas coloca ela para baixo. É isso mais ou menos que provoca. Isso, é quando os pais, cuidadores, eles desencorajam, né? As coisas que são positivas, são passadas em branco e as coisas negativas são reafirmadas. Destacadas, né? Isso. A criança vai crescendo com aquele pensamento de que eu não sou, não sou desejada, não fui desejada. E isso vai levando para o resto da sua vida, para as outras relações, para o trabalho, para as relações amorosas. Ela vai se sentindo uma pessoa indesejada. A gente sabe que a baixa estima, ela gera insegurança. A pessoa se sente inadequada, né? Para o ambiente, de repente para aquela família, para um relacionamento. Pode gerar na pessoa perfeccionismo, a vontade de ser muito, estar muito bem para poder ser aceita. Acha isso, né? Tem a questão de dúvidas constantes. Ela nunca sabe se ela está legal, se ela tem que melhorar, se ela tem aquela insegurança. Não tem certeza de quem ela é, como você falou, né? E também tem sentimentos vagos, de não ser capaz de realizar nada. Aí vem a depressão, não se sentir, não gostar de errar, porque acho que isso pode abalar ela, né? Fazer ela ser ruim ou não ser amada. E a necessidade de agradar todo mundo, de aprovação. É por aí? É por aí mesmo. Que lista é interminável, gente. É muita coisa. Mas algumas pessoas podem apresentar algumas dessas características, outras só uma ou outra, né? Sim. As pessoas fazem muitas comparações, né? Uma com as outras. Ah, eu sou melhor do que, pior do que. E isso acaba gerando a baixa estima. E a pessoa, ela tem que focar nela mesma. Tem que tomar ela como modelo. Não uma comparação com os outros. Hoje isso é um pouco difícil com as redes sociais, onde tudo fica muito massificado a comparação, né? A gente vê muitas mulheres lindas que não se aceitam. Elas não se aceitam. Muitas delas não se aceitam. Eu trabalho com autoestima feminina, num trabalho diferente dela, mas que dentro de um atendimento, num salão, num tratamento estético, a gente percebe o quanto realmente elas não se curtem, né? Quanto elas não se olham, quanto elas não se apreciam. E a maioria das vezes aquilo tá muito escondido. E só ali, na cadeira do maquiador ou na cadeira do cabeleireiro, é que ela realmente se abre. Coisas que muitas vezes, nem pra psicóloga eu acho que não acontece. É verdade. E a gente vê quanto mulheres lindas não conseguem se ver. Elas se olham no espelho e elas não conseguem se ver. E por mais que o profissional esteja ali, ou o psicólogo, ou o profissional cabeleireiro, ou o terapeuta, ou qualquer, ou o amigo dela fale, você é linda. Ela não consegue internalizar aquilo por conta desses traumas, né? Da infância. E os traumas que eu vejo muito hoje, Lana, é do meio, né? Assim, os amigos, é uma cobrança muito grande da sociedade que você ocupe logo um lugar. E você nem sabe qual é o seu lugar ainda. Como é que você pode ocupar algum lugar? Tem questão do bullying também, que a gente ouve falar bastante, né? Muito sério, muito sério. Que parece brincadeira, mas acaba agredindo e traumatizando muita gente. Sim, sim. É um assunto hoje que está sendo mais debatido, né? Que está sendo mais visto, que as pessoas estão se pronunciando. Antes não era assim. Acontecia muito bullying, né? Eu acho que são coisas de épocas, né? Nós estamos numa época... A gente fala do peso, da cor, né? Do tamanho. Isso. Do comportamento. Como se veste, como se maquia. É, é. Do que está vestindo, né? Sim. As adolescentes, eles têm muito essa questão também. Elas precisam andar em bando, né? Para poder ter uma identidade. É uma identidade meio de bando, isso é o que eu observo, né? Também tem um filho adolescente. O Felipe, eu observei ele aqui cantando. Todo estiloso, gente. A roupa, tem tudo... Tem tudo aí um... Não pensaste bem para se caracterizar. Tem a barra, o cabelo raspado. Você é veidoso? Tem... Como é que está a tua autoestima? Tem... Tu tem... A minha autoestima, assim... Eu procuro sempre cuidar da aparência, né? Porque a gente trabalha com essa parte... Isso, com a imagem. E tem que estar com a aparência em dia, né? Então, assim... O que mais me pega, assim, pessoalmente falando em relação à baixa estima, né? São planos que às vezes são frustrados. Mas isso é natural. E é a coisa que a gente tem que aprender a lidar. Então, assim, você faz um plano e às vezes aquilo não dá muito certo, assim. E a gente que trabalha com arte, com música, né? No Brasil, a gente viver no meio disso é uma coisa muito difícil. Ali é muito restrito. Isso, para conquistar o espaço. Então, assim, as coisas, elas são muito difíceis. Então, exigem muito de você. Tem alguém que te auxiliou para escolher essa calça, essa camisa? Não, eu sou eu mesmo. É? Eu sou de bolo. Eu mesmo vou lá e... Ah, isso aqui é legal. Eu vou lá e compro. Ele está bem na leitura do público dele, né? Que é um público mais jovem. Deve ter alguém que ele também se inspira, né? Todo mundo tem alguém, né? A gente sempre tem. A gente sempre tem. Legal. É, a gente vai observando, né? Na rede. E aí a gente olha lá. Pô, isso aqui é uma roupa legal, hein? Quando eu ver na rua, eu vou comprar. Mas quando você se veste, você se sente bem, não é isso? Sim, com certeza. Isso que é autoestima. Quando você coloca alguma coisa em você, você se sente inteiro com aquela coisa. Sabe o que funciona? Porque às vezes a gente vê alguém... Ah, está bonito, está aquela pessoa, né? Isso, isso mesmo. Tem aquele corpo. Mas de repente você pega, veste e não fica legal. Não. Então é bacana isso, né? Como a Tayana falou. Se conhecer, né? Eu acho que é bacana essa leveza de experimentar. Vamos ver o que vai dar. É que eu estava falando assim, não quer errar quem tem a baixa estima, né? Mas o errar é que nos leva ao acertar. Seria esse o caminho, Tayana? Sim, seria a pessoa tentar mudar o que ela não gosta. Tentar se perceber, se conhecer. Porque a autoestima é gostar de si mesmo. É ter um conceito sobre si. Não é o que eu acho de mim, mas é o que eu sinto por mim. Porque a gente pensa assim, ah, que falamos aqui sobre perfeccionismo, né? Ninguém é perfeito. Só Deus é perfeito, né? Mas a gente pode chegar ao nosso potencial, né? Acho que seria a palavra que você falou. Fazer o melhor, né? Cada dia mais. Ver o que eu posso mudar. Todo mundo tem alguma coisa pra mudar. Ontem mesmo eu estava deitada na cama, assim, senhor, tão preocupada, mãe. Tanta coisa pra fazer. Senhor, sei que eu não sou perfeita, mas tem tanta coisa pra melhorar. Me ajuda, só me ajuda a melhorar. E o desafio é, dá pra melhorar tudo? Não. Como é melhorar o que está mais perto, né? O que está mais acessível. Seria uma dica? É bom a gente ler, né? Sobre o assunto, conversar, se socializar e enumerar as nossas qualidades, que são muitas. Daí temos o ponto para melhorar a autoestima. Sabe o que eu acho interessante? É que a gente está falando aqui de pessoas, né? Ou pais que, de repente, falam alguma palavra que deixa a criança entristecida, ou não eleve a ela, né? Nos momentos que ela tem feito coisas boas, enfim. Mas nós mesmos também podemos ser canais de... pra gerar isso, né? Em outras pessoas. Então, como é que a gente tem falado com as pessoas, né? Será que a gente tem colocado elas pra cima ou colocado elas pra baixo? Às vezes os pais também não receberam esse tipo de atenção dos pais. Isso é uma coisa muito frequente, né? Como você trata seu filho, impreterivelmente foi como você foi tratado. E pra que aconteça essa mudança de padrão, o trabalho dela é essencial, né? Porque aí você vai... começa mudando os pais. Não tem como você mudar o fruto sem mudar a planta, né? Como é que está a raiz ali? Então, quando os pais não procuram se melhorar, não se observam, não se diagnostam, não tem um diagnóstico de quem eles são, o que eles estão fazendo, qual o impacto que tem cada palavra, cada ação nos seus filhos. Porque, assim, o futuro da sociedade são nossos filhos. Se a gente não está cuidando bem dos nossos filhos em casa, não é verdadeiro a gente falar na rua que está cuidando de alguém. Então, assim, como você trata a sua família, como você trata a sua esposa, como você trata o seu marido, sua namorada, assim, a pessoa que limpa, a pessoa que está ali, tudo isso é autoestima. Porque quando você está bem, você vê o ser humano como um ser humano. Você não vê aquela... Como igual, né? Isso. Você não vê a pessoa segmentada, ela é una. Independente da religião, independente do que ela faz, como ela é. Isso. Todos nós estamos aqui pelo propósito, a evolução. E se a gente não faz isso, a gente não percebe isso, infelizmente vai ficando cada vez mais difícil o nosso planeta melhorar, né? Eu acho lindo Jesus, né? Que ele nos ensina tanto sobre isso, amar uns aos outros, né? Ele veio e ele encontrou em diferentes homens discípulos, 12, escolheu 12, um com características, com formas, formação, profissão, completamente diferente. Ele não fez essa separação, né? Não fez, nunca fez, nunca fará, nem faz excepção de pessoas, né? Então, acho que uma forma da gente aprender a lidar com isso é buscar mais de Deus, né? Buscar mais na palavra, orar mais, analisar, ter essa autocrítica, né? Como é que eu estou sendo? Como é que eu estou falando com os outros? Será que essa reação que eu estou tendo, né? Algum problema que está em mim, né? Que aí pode ter a ver com essa situação que a gente está com o tema de hoje, né? Da autoestima. Uma pessoa mais segura, o que ela promove? Ela passa a segurança dela para as outras pessoas. Foi bem como ela falou. Os pais, eles passam para os filhos segurança, palavras positivas. Então, gerando daí bons frutos, melhores. Ela pode ter mais forte, né? Sim. Acho que a pessoa que é mais segura, ela tem mais paz, é mais calma. Porque ela não precisa provar nada para ninguém, né? Porque ela sabe quem ela é. Sim. Isso é muito bom. Isso aqui na escola eu acho que deveria ensinar. Eu acho que tinha que ter uma matéria só para trabalhar a autoestima dos alunos, para poder, ali, eles conseguirem se identificar em que área eles querem seguir, o que eles querem ser ou não querer ser nada agora. Porque o mundo hoje está mudando muito, né? Hoje tem muitas profissões novas, que isso mexe com a autoestima de quem já tinha uma estrutura anterior. Por exemplo, antigamente você dizia, ah, vou ser advogado ou vou ser arquiteto, né? Essas profissões eram as profissões de mais rentabilidade, de mais estrutura. Hoje não. Hoje é mais TI. É até um youtuber. E mesmo assim, o arquiteto tem que estar muito antenado nas coisas, né? Não pode estar livre de, de repente, trabalhar muito bem a tecnologia que ele faz projetos. Isso mesmo. Então tudo está meio que entrelaçado, né? Isso. E a psicologia ajuda muito isso, porque consegue conectar a pessoa ao presente. É o que eu observo mais, assim, tipo, onde você está? A autoestima, ela também, como a gente falou, ela faz com que a pessoa fique mais amável. Sim. A gente precisa buscar, acho que é interessante esse tema, por conta disso também, né? Porque se a gente tiver uma sociedade que ela é muito segura de si, que ela é responsável com ela mesma, ela sabe quem ela é, mas, Thayana, como é que a gente pode se conhecer? Olha... Acho que é o maior desafio, né? Para essa questão. Verdade. Para a gente se conhecer, é bom que a gente faça reflexões, tenha pequenas atitudes e se pense naquilo que não gosta, naquilo que gosta e o que não gosta, tentar mudar. E isso é um trabalho demorado, porque a autoestima, ela é construída ao longo da vida. Então, para melhorar, tem que ser também trabalhado aos poucos. Se perceber, se conhecer mais, ter uma visão de como você realmente é. Não uma visão idealizada nem para mais, nem para menos, mas sim saber o que você realmente é. Uma das coisas que a gente tem visto também é a questão da forma física, né? A gente fala sobre se conhecer, mas também tem a questão dessa questão corporal, né? Você tem encontrado no seu consultório pessoas que têm tido dificuldade com essa questão? Sim. Muitas pessoas dizem, ah, estou gorda, sou muito magra. Se a pessoa não gosta da sua forma física, ela tem que investir naquilo para mudar. E hoje a gente tem visto tantos casos, né? Por exemplo, a gente vê... Às vezes é tão simples, a gente não consegue enxergar. Às vezes com uma maquiagem, né? Faz um contorno aqui, já fica... Já consegue trazer ali, né? A coisa principal que elas chegam é dizer, afina aqui, ó. Aumenta os olhos. Aumenta meus olhos, deixa minha boca incrível e afina meu rosto. E a pele... Eu quero parecer bem magra na foto, né? Aqui embaixo não está, mas aqui eu quero ficar bem magra. Então tem todo uma... O tipo de trabalho que eu faço com a mulher, resgatando a autoestima através da maquiagem, é trazer e mostrar para ela primeiro quem ela é. Eu converso, tem toda uma consultoria dentro do serviço para que ela perceba primeiro quem ela é, o que ela quer apresentar para a comunicação da maquiagem ser um pouco dela. E aí... Se ela é uma pessoa discreta, mais extravagante, também faz diferença. Sim, faz muita diferença. Se você vai se apresentar, se você vai fazer um... Você é uma executiva, se você é uma apresentadora, ou se você é simplesmente uma mãe, que não é simplesmente, né? Que ser mãe é uma tarefa bem desafiadora. Mas aí a maquiagem não precisa ser tão pesada, tão corregada. Não, não. Pode ser mais leve. Hoje tem produtos que são essenciais de você utilizar. O protetor solar, por exemplo, né? Questão de saúde, né? Questão de saúde. E tem com cor já, então você já fica com a pele ótima. Passa no protetor solar, coloca um batom e um rímel, você já fica linda. Não precisa muito, né? Isso já vai... Quando você se olhar no espelho, já vai se sentir mais viva, né? Isso realmente muda. Sabe o que eu acho interessante também sobre autoestima? É você entender que as suas qualidades e os seus defeitos, muito claro. Sim, sim. Porque o defeito pode não ser um problema. Não. Se for bem trabalhado, né? Todo mundo tem. Todo mundo. Assim, focar as qualidades, né? São bacanas e tal. Agora, trabalhar esses efeitos para que eles sejam diminuídos. Você pode dizer assim? Sim. Menos enfatizados, né? Então, assim, a gente está falando sobre a maquiagem, mas até a roupa, dependendo de como você usa, ela pode trazer para você... Ela tem uma leitura. É, diferente, né? Corporal. Sim. Eu já vi aqueles programas, a gente vê muitos programas de transformação, né? Pessoas que você falou, dona de casa, que estavam, sei lá, com três filhos. Com a baixa autoestima. É, não saíam de casa para nada por conta da correria do dia a dia, do trabalho de casa, do cuidado com os filhos, mas de repente tiveram um cuidado de especialista, né? Com a roupa, com a maquiagem, com o cabelo, às vezes até com o dente. Sim. É, cuidado completo e ela fica ali e ela chora de... Felicidade. De felicidade, né? Porque aquilo é ela e ela só que ela não enxergava aquela coisa do espelho que tem na música dele, né? Que a pessoa se olha e não se vê. Com certeza, você já viu no consultório também isso, né? A pessoa, ah, eu me olho no espelho e não me vejo. Eu vejo outra pessoa, eu me vejo muito gorda ou eu me vejo muito... É uma visão distorcida de si. Distorcida de si. Por exemplo, essa música, ela é realmente uma reflexão, né? Você olha um antes e um depois, né? E aí associa a imagem de Cristo no espelho e tal. Então, tá ligado justamente a isso, ao antes e depois. Mas, igual vocês estavam falando, a mulher se olha e aí ela se vê como ela era, mas não conseguia enxergar. Sim. Então, você se olhar no espelho, igual a música fala, é você olhar o seu antes e depois, né? Eu acho uma ótima dica. Se olha no espelho, né? É, eu falo pra elas quando elas vêm, né? Olha pra você. Qual o problema? Tipo assim, e aí na conversa vai surgindo que o problema não é aquilo. O problema foi algo na infância, o problema foi algo que aconteceu ali no meio dela, alguma coisa que aconteceu entre ela e o esposo. E aí, tipo assim, então... Mas isso não é o problema. Aqui você tá trazendo isso que não é você, que é um acontecimento, porque a gente não tem essa educação. Se a gente não for no psicólogo, eu acho que todo mundo tinha que ir no psicólogo, tá? Eu vou no psicólogo, todo mundo tinha que ir. Porque quando você vai, você consegue separar as coisas. Quem eu sou... Quem dizem que eu sou... Quem dizem que eu sou, porque é aquela coisa das três verdades, né? Quem eu quero ser... Quem eu quero ser. A minha verdade, a sua verdade, a verdade verdadeira que ninguém sabe essa. Ainda tem uma que é maravilhosa, a verdade de Deus. Mas é a verdade verdadeira. Pois é, ele nos ama, independente de como nós somos, dos nossos traumas, dos nossos erros, dos nossos problemas, ele nos ama. E uma das coisas da autoestima é se sentir, se deixar ser amado, né? Sim. Então, deixe pelo menos você ser amado por Deus e eu tenho certeza que aí você vai conseguir se satisfazer em todas essas áreas, né? Nos relacionamentos, em todas as áreas da sua vida. Voltamos já com mais espaço, família. Hoje, aqui no Espaço Minha, nós estamos falando sobre como elevar a autoestima. Conversamos ali, foi um papo super legal, super bacana. Mas, sobretudo, o que eu queria deixar para você também é uma mensagem. Quando você pensar a respeito de você, lembre que foi Deus que te fez. E Deus, ele é perfeito. Tudo que ele faz é perfeito, né? A gente vê algumas coisas assim, mas só que Deus nos vê com os olhos dele que são olhos de amor. Então, trabalhe isso no Senhor, em oração. Busque na palavra dele. Eu tenho certeza que a cada dia que você for lendo, compartilhando com alguém, ouvindo de alguém as suas qualidades, você vai se sentir cada dia melhor. E é por isso que eu estou aqui, com essa mulher que tem autoestima também, lá em cima. Ah, com certeza, né? Linda e maravilhosa. Tudo bom? Tudo certinho. Graças a Deus. A Milete veio fazer aqui para a gente uma pimenta, que é de feltro, né? É, de feltro. É uma pimenta decorativa. Você aumentando ou diminuindo o tamanho, você pode fazer chaveirinho, almofada, travesseiro, travesseiro, né? Uhum. É, de acordo com o gosto do artesão e para quem ele vai vender ou presentear. Isso, perfeito. Então, vamos lá para o nosso material? Vamos. Tem aí o material para a gente? O que a gente vai precisar? Vamos mostrar aqui? Tá. São feltros... Os tecidos, eu trouxe aqui no verde, verde claro e vermelho. Isso, porque é ela que vai escolher, né? A cor da pimenta. Então, tá ali, os tons, né, que você vai escolher, tem o plumante, linha de costura, pipa e bordado, agulhas e alfinetes, fitas decorativas, gabarito e botões decorativos, cola de contato ou silicone ou pistola de cola quente, tesoura e só. E as mãozinhas para poder... E criatividade, amor, alegria. Com certeza, isso que não pode faltar nunca no artesanato. E a certeza que você vai conseguir, né? Bota sua autoestima lá e vai. Vai conseguir, com certeza. Quem me conhece sabe que a base dos meus trabalhos são tudo feitos com gabarito, a base, né? Então, com o gabarito anjo, aqui se puder mostrar, eu fiz. Com o gabarito anjo, eu risquei e fiz, saiu uma pimenta. Pimenta. Dessa pimenta, eu aumentei o risco, porque você pode também fazer ela grande, tá? Então, assim, daqui você vai passar para o seu molde, né? Que você pode fazer de papelão ou acetato, certo? Então, sendo que nós vamos fazer a pequenininha. Mas, para vocês verem que dá para fazer os tons que você quiser pelo lado avesso, tá, gente? E você só colocar em cima, riscar, né? Aqui passou na máquina, né? Isso, passou na máquina. Só que eu vou te explicar agora nesse pequenininho, tá? É só para ver que dá para fazer tanto a grande como a pequena. Isso. Então, aqui, vamos pegar o nosso molde, né? Que nós fizemos com um papelão reciclado. Vamos reciclar, né? A natureza agradece. E aí você pode escolher o tom que você quiser. Você vai pegar o seu feltro do lado avesso e vai colocar sobre o feltro duplo. Vai riscar com o lápis 6B ou caneta, sendo que se for com caneta, depois, né? Você veja um tamanhinho maior? Isso, ó. Ele estava inteiro. Deixa eu explicar, então, essa parte aqui, ó. Que já está mais ou menos, né? As folhinhas, né? O talo, a flor pequena e a flor grande, caso fizer a pimenta maior. E o talo menorzinho. Então, você vai colocar do gabarito, né? Eu fiz o meu molde, né? Aí o meu molde... Aí eu coloco no verso, né? Quer dizer, no avesso, né? Do seu... Ele tem o lado certo para utilizar, né? Tem, tem o feltro. Esse lado que tem mais buraquinho aqui é o lado do avesso. A parte lisinha é a parte da frente. Então, você coloca o seu molde, né? Aproveitando os espaços, deixei desse jeito para elas verem que elas têm que aproveitar. Os espaços do feltro. Encaixando, para poder usar o maço. Isso mesmo. Para não desperdiçar material. Hoje em dia, a gente não pode desperdiçar, né? Aí você vai, riscou e aí cortou, né? Cortou, ficou desse jeito, ó. Eu cortei até outras cores também para elas verem. E eles também, que tem muito arteirinho, que você pode muito bem fazer as cores que você quiser, que você tiver em casa. Variando. Tá? É, variando. Aí você cortou, ficou desse jeito, tá? Então, aqui é dessa forma que você trabalha com o feltro. Sendo que, quando nós vamos fazer a pimenta em si, esses são os acessórios dela, tá? Então, a pimenta seria o feltro duplo, pelo lado avesso. Aqui só foi um lado. Você coloca o seu molde por cima, riscou, né? Sendo que, aí você vai levar na máquina. Na máquina, quem não tiver, não vai deixar de fazer essa arteirice. É só você fazer o porto de alinhava para frente e para trás, tá? Você faz a extensão todinha. Sendo que, se observar bem esse gabarito aqui, ó, que nós fizemos, esse molde... Tem um bruxinho, não? Tantinho, espacinho a mais. Tu deixa, é, mais ou menos 0,5 de, quando você for cortar, nas laterais. Porque aqui em cima, você vai cortar rente ao seu molde, tá? E aí, cortou... Para poder ter aquele espaço que você vai virar. Perfeito. Aí você vai virar, né? Eu já trouxe o adiantado, desvirei. Coloquei tudo. Outra bolinha, né? Para virar, ó, porque tem essa pontinha, tem que ir lá. Isso. Aí o que você vai pegar? O raxi. Isso. Você pega o raxi, aquele, né, de comida chinesa. Chinesa, né? Então, aí você desvira... Vai, desvirei, vai. Enquanto eu vou explicando, você vai desvirando. Será que eu consigo? Consegue? Ué, eu consigo, eu creio, eu te disse, eu posso, né? É, olha aí, autoestima aí. Vamos junto. Vamos que vamos. Vamos virar aqui e agora vai enfiando aqui. Isso mesmo. Esse jeito, gente. Ah. Agora vai, me diz. Vai, vai empurrando. Pera aí, tem que puxar mais. Empurrar aqui. Isso, vai empurrando, né? Gente, olha, isso aqui requer uma habilidade. É, que nada. É o dia a dia. É, é só aí. Pronto. Perfeito. Que aí você vai empurrando aos pouquinhos e vai dando... Se tiver sobrando, você olha aqui e enfia mais, né? Isso. E vai dando aquele jeitinho especial. Uuuuh. Então, nós desviramos, ficou desse jeito, tá? Então, aqui nós vamos encher com plumante. Eu aconselho você a pegar o plumante. Primeiro, você faz, né? Uma bolinha mais ou menos assim. E você enfia pra que ele possa chegar até a ponta. Essa pontinha, né? Pra poder preencher. Deixa eu pegar esse rachir aqui, que tá melhor. Eu gosto de rachir porque tem esse pontinho aqui, ó. Né? É o dia a dia que você vai se acostumando com a sua ferramenta. Mas aí você pode pegar o cabo de um pincel. O que você tiver na mão, vai, entra nessa arteirice aqui. Tá? Então, você enche primeiro essa ponta. Então, até o plumante tem que empurrar. Tem que empurrar. Até você encher totalmente, né? E nós vamos fazer um alinhavo em cima, tá? Então, aqui, ó. Nós alinhavamos essa parte, né? E ele ficou assim. Você puxa, né? A linha de pipa, 10, tá? Você coloca dupla e dá um nozinho. E aí você tira e corta aqui numa boa. Nós já enchemos, ó. Ficou desse jeito. Coloquei outra cor pra você variar, né? É o feltro verde água. E aí, depois que nós fechamos, vou finalizar com essa cor aqui. Nós vamos colar aqueles apetrechos que nós cortamos antes, tá? Então, essa aqui com o gabarito. Eu aconselho sempre, porque é uma flor, né? De cinco pontinhas. Essa pontinha aqui, você coloca na direção da costura, tá? Porque tudo no seu trabalho tem que ter uma harmonia. Aí vem com a cola quente ou com a cola. Você pode usar a cola de contato ou você pode usar a cola de silicone, tá? Eu tô usando a cola quente pra gente trabalhar mais rápido, porque ela responde mais rápido. Mas nada impede que você use também a de silicone. Ela demora um pouquinho mais pra colar, mas... Tem que ficar mais tempo ali, né? Segura. Isso, aí tem que ficar mais tempo, né? Então, aí nós estamos na TV. E fora que quando você também tiver bastante encomenda, que eu tenho certeza que vai ter, né? Então, você vai precisar dar uma agilizada. Então, você dá uma coladinha mais ou menos assim. Não precisa colar as pontas, porque o... Eu acho que o detalhe, né? É aparecer isso aqui, né? Essas folhinhas. E aí você vai pegar o talo. Como é que a gente faz o talo? O talo, você vai enrolar a parte menor pra dentro, ó. Vai dobrando, tá? Eu queria fazer um talo diferente, assim, ou talo cabinho, como você quiser, como chama na região, né? Ache. Ache. A base. A base. Né? Então, de acordo com a região, como a TV Boas Nova passa em vários lugares, né? Então, aí... Eu vou terminar um beijo pro Benio Pará, eu estive lá esses dias. Eu acho que foi tão bom, comi tu cupi, cupuaçu, bacuri, açaí, tapioca. A gente comi toda essa coisa. Só que foi tudo um pouquinho, tá? Eu falo um monte de coisa, vatapá, maniçoba... Ai, que delícia! Beijo, Benio Pará. Aí, depois que você enrolou o cabinho, você pode cortar, enviesar desse lado, desse, porque o cabinho é seu, você corta o jeito que quiser. Você só corta uma diagonal, assim, ó. Por quê? Pra poder encaixar melhor na hora que você colar aqui, pra dar o charmezinho, né? Aí, você vem com a colinha quente de novo. E nós vamos... Você segue sempre esse desenho, né? Você sabe que eu sou... Como sua luazinha, né? Isso. Você sabe que eu sou uma arteirinha super detalhista, né? É. E perfeccionista. É por isso que faz diferença. É... Isso aí. É isso, artesões, que você faz a diferença no seu trabalho. Primeiro, os materiais que você utiliza e o acabamento, tá? Então, aqui, já tá pronta a nossa pimentinha, mas se quiser enfeitar, tá? Você pode pegar... Eu vou deixar disponível no meu Facebook todo esse projeto. Você pode pegar o gabarito flor, quem tiver. Pega um feltro branco, coloca por cima. Fez... Riscou, né? E aí, você vai cortar. Se for, no caso, a nossa pimenta grande, coloca essa flor grande. Se for a pimenta pequenininha, coloca esse menorzinho. Né? E como é que você faz? Cortou da mesma forma que nós fizemos anteriormente, né? E aí, você vai fazer um alinhavo no meio, né? Dessa florzinha. Como é que é o alinhavo? É como... Ó. É embaixo e em cima. Embaixo e em cima, ó. Embaixo e em cima. E aí, quando for pra baixo, você já vem com a agulha e coloca no meio desse circulozinho que você fez, tá? E aí, vamos pegar uma pérola. Eu aconselho uma pérola maior na flor maior e uma pérola menor nessa menorzinha aqui, tá? De acordo com o tamanho da flor, você escolhe o acessório ideal. Aí, você colocou assim, né? Enfiou a pérola e sai no mesmo buraquinho. Isso aqui eu tô ensinando a fazer uma florzinha. É um charmezinho pra você dar, é opcional, né? E você dá aquela franzidinha. Olha que coisa mais fofa do mundo. Tudo de artesanato eu me apaixono, né? Ficou muito fofo, né? Então, assim, uma flor tão simplesinha que você pode... Um detalhe. Um detalhe a mais. Eu fiz pimenta sem essa florzinha e com a florzinha porque vai ser critério do artesão, né? Da arteirinha, da arteirinha que estiver nos assistindo. E aí, você fez assim... Ah, essa florzinha dá pra fazer até mantear, eu coloco um monte de florzinha. Dá, dá. Aqui, ó. Ficou a tua, assim, né? Igual a minha, ó. Aqui, ó, como ficou. Só que eu coloco a florzinha do feltro. Aí, você pode fazer assim ou então colocar... Se você desejar, né? Aqui, ó. Você pode colocar pimentinha. Colar, costurar. Pode colocar... Costurar um botãozinho. Afinal, a pimentinha sua você faz do jeitinho que você quiser, né? Isso aqui pode virar um chaveiro, pode virar... Sim, aí de acordo com o projeto que eu vou deixar disponível, eu já vou deixar nos dois tamanhos que nós fizemos aqui. A almofadinha, né? De decoração e essa aqui. E aí, você vai, pode diminuir ou aumentar de acordo com o seu desejo. Fazer chaveiro. Se colocar um pezinho, eu pensei nessa daqui, você até que ele segura a porta, né? Isso. Olha, de primeira mão, eu pensei em fazer peixe de porta. Mas eu vou fazer uma coisa de diferença, mas é isso aí. Ou então, fazer maior ainda e fazer uma almofada. Isso, um almofadão, né? Aí coloca o peso de porta, eu aconselho, no mínimo, três xícaras de areia lavada pra você poder deixar pesadinho mesmo, porque senão a porta fica abrindo, né? E o objetivo é segurar a porta. Então, três xícaras deslizam no chão. Desliza, isso mesmo. É um feltro, né? Foi até lançamento na feira do ano passado. Tá aí, arteirinhas e arteirinhas. Aqui é a Miley, nossa Lady. Espero que tenham gostado, viu? Fiquem na paz. E beijocas no coração, arteiros de cada um, né? Beijocas. Daqui a pouquinho a gente volta com mais espaço pra mim. Hoje o nosso último bloco já passou muito rápido. São muitos pontos específicos, né? Cada pessoa tem uma coisa que é muito singular, que não dá pra gente tratar aqui. A gente tratou de forma geral, né? Mas eu tava lendo a respeito do assunto e eu achei interessante que eu li sobre os resultados de quem tem autoestima elevada. O que ela mostra, né? Por exemplo, aqui. Ela se sente mais à vontade em oferecer e receber elogios e expressar o afeto. Isso é muito interessante, né? Então, de repente, é bom a gente se analisar. Será que eu tenho abraçado, dado beijo, elogiado? Poxa, o que que tá errado? Vamos trabalhar isso, né? Vamos cuidar disso. Outra coisa foi sentimentos de ansiedade e insegurança, eles diminuem, né? Que é o oposto do que a gente tinha dito da baixa autoestima. A harmonia entre o que se sente e o que se diz. É diferente, né? Você sentir e dizer. É completamente diferente. A necessidade de aprovação também diminui. Porque você já se sente bem, né? Então, você sabe quem você é. Isso é muito legal. Autoconfiança elevada. O que mais? É muito mais do que se achar legal, se achar bacana. É se perceber e fazer com que aquilo aconteça. Se autoconhecer. É sentir aquilo. Não é achar, é sentir. Viver, né? Isso. Verdade. É a paz interior. Eu acho interessante isso. Vocês têm paz. Porque você está satisfeito. Você está bem. Quando você tem autoestima mesmo, você chega perto das pessoas e você contagia naturalmente. Parece um imã. As pessoas olham para você e sentem. Não é aquilo que você falou. Não é só dizer que você tem autoestima. A autoestima é sentida, ela é vivenciada dentro. E você passa isso naturalmente. Sua voz, seu olhar, seu gesticular. Tudo em você passa isso, né? E receber elogios é a coisa que eu mais adoro. Eu adoro elogiar, mas receber elogios eu adoro. E quem tem... Quem está, né? Que a gente não tem nada. A gente só está com baixa autoestima. A gente não consegue receber. Ah, você acha? Geralmente é assim, né? Ah, imagina. Ah, você acha? Ah, imagina. Não, não fiz nada. Não fiz nada hoje. Às vezes a pessoa se maquiou, se produziu, se colheu a melhor roupa, fez tudo. Aí chega lá o marido e elogia. Ela fala, ah, não fiz nada. Vou botar assim sempre. Vou botar. Não, não pode mentir, né? Tem que ser verdadeiro. É, pois é. Não, estou bonita mesmo. Muito obrigada. Que bom que você reparou. Eu queria que você reparasse. A gente geralmente não faz isso. Quer dizer, eu faço. E a pessoa também, ela tem relações mais saudáveis, né? Porque ela é muito verdadeira. Você não cobra do outro. Porque a autoestima tem isso. A baixa autoestima, né? Ela não é pesada, né? Não, você sempre cobra do outro que ele te note. Que você não se sente bem, né, doutora? Mas você mesma não se nota. Exato. Mas quem tem baixa autoestima procura sempre de fora para dentro, né? Que é que o outro veja o que ela não consegue enxergar nem assumir, né? O outro a ama, quer que o outro a valorize. Mas ela mesmo não se valoriza e não se ama. Isso aí. Acho muito bacana isso, gente. Conversar, né? Acho que isso aqui é muito legal. Muito. Quando você abre o coração para quem você ama de verdade, quem te ama de verdade. Sim. E chorar. Às vezes pedir perdão ou perdoar alguém que te magoou. Sim. Colocar a si mesmo, esse sentimento para fora. Sim, sim. Porque enquanto ele estiver ali dentro, ele vai fazer mal, né? Vai. E a palavra de Deus diz que a gente deve perdoar, né? Sim. Quantas vezes ele diz, né? 70 vezes 7, muito mais, né? Do que isso. Perdoar. Acho que é um dos maiores problemas da pessoa amargurada que está com baixa estima. É que ela não perdoa. Ela vive uma situação que é do passado. Viva o passado, não. Só traz do passado coisas boas, né? Viva o presente e sonhe o amanhã, né? Isso aí. Ela não perdoa a si também, né, Luana? A primeira pessoa que a gente tem que perdoar é a gente, né? Verdade, verdade, perfeito. Perdoe-se, se ame. Então vamos lá, Felipe, cantar a música boa? Vamos lá. Beijo para você. Estamos terminando o Espaço Menino. Fiquem com antenados. E sempre aqui, na Boas Novas, não sai não. Vamos lá, música abençoada. A promessa de Deus. Eu sei que tu és o meu escolho, minha força, minha voz. Estou firmado na tua palavra, Deus. Não vou deixar que eu ainda tenha um síndrome de minha vida. Estando em ti, eu nada temerei. Irmão, ele morreu para que eu tivesse rindo. Irmão, sou lavado e tremendo pelo seu sangue. Irmão, sou enxerado para vencer. Irmão, livre sou. Irmão, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Irmão, livre sou. 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 Vem o Deus Tô lavado e gemido pelo seu sangue Vem o Deus Fui gerado pra vencer Vem o Deus Vem o Senhor Foi para a liberdade que Cristo nos libertou